Olá tudo bem com vocês aqui que tá falando a particular seja muito mas muito bem-vindos ao início de mais um jogo aqui nesse canal então se você gosta de conteúdo de game diferente diferentes mas por centenas de deixar seu like se inscrever no canal ativou as notificações que é assim o teu pode recomendar para outras pessoas que é muito importante e lembrando para vocês também desde já desde o início aqui por se você ver alguma mensagem aqui a parte de whatsapp facebook instagram e outros tipos da mesma das minhas redes sociais aqui no meu aparelho elétron que desconsidere vamos focar no nosso jogo que é fundamental estamos na reta final do game então a reta final do jogo é hoje é hoje brasil que a gente vai encerrar e nosso objetivo é tentar chegar é sobreviver por 24 horas mano será que a gente consegue então vamos tentar aqui e se você ver uma mensagem aleatória aqui como eu te falei peço por gentileza ignorar focar nosso jogo e boa diversão a todos que vença o melhor e vamos ver como é que vai ser isso essa rodada e bora lá jogar essa partida e lembrando que vai ter conteúdo novo aqui no meu canal então aguarde que esse aqui é a oitava temporada do nosso jogo é a reta final do game então e se vamos esconder aqui mano também vamos ver que foi da hora dois tom 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 Bora aqui Vai se esconder mais rápido Porque a gente tem que sobreviver 24 horas 24 horas Lembrando que eu já tinha começado essa partida Mas infelizmente Deu alguns erros técnicos Aqui no meu aparelho eletrônico E tô voltando agora É galera, tá complicadíssimo Mas a gente vai tentar ganhar esse jogo E tentar sobreviver Essas 24 horas E tá difícil pra mim aqui Não tem nem maluco Nem maluco Maluco Coisas assim Pra pegar O armazém tá ali Alguma coisa que tá aqui Alguma arma Alguma proteção Alguma escudo Alguma coisa mesmo Pra gente se proteger Porque tá Tá cru Sabe o que? Cru sem nada Qualquer pessoa pode matar a gente Porque a gente tá aqui Boiando Tô vendo se tem alguma coisa aqui Mas acho que tem Batei alguma coisa aqui Ainda bem que está armado Agora a gente tá Tá no pique agora Um coletinho Básico Bora aqui Bora aqui Agora aqui O objetivo do jogo É sobreviver Entre os primeiros Mas a gente vai tentar Passar pelo menos 24 horas Sem morrer Agora a gente tá preparadíssimo Aqui Pode vir qualquer pessoa Que a gente tá preparado Que a gente tá preparado Calma aí Calma aí Que ele vai entrar por aqui Você pensa que eu acertei? Então aí Pegar tudo que Ele tem direito aqui Só com calma Devagarinho aqui E aqui é assim E aqui é assim mano Tem 69 pessoas 68 pessoas Vivas Até o momento Aqui eu já peguei Alguma coisa Liga a foto ali Já chegamos Pegando alguma coisa Aqui já Vamos aqui com calma Muito bem Essa escada aqui Opa E aí 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 Vamos aqui assim, não tem nada, a gente corta em quatro aqui para saber. Manoel, eu tô pensando num lugar aqui bem conhecido que vocês sabem onde que é, então vou sair daqui já, acho que eu pulo aqui, a zona já era, a zona, tudo que eu não queria é a zona, tudo que eu menos queria é a zona, é a noite que eu tô perto da zona aqui ó, é só correr meu filho, vamos, que a zona tá crescendo cada vez mais. A gente não pode morrer galera, é 24 horas da sobrevivência. E aí 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 Obrigado. Obrigado. É, infelizmente essa partida não foi, rapaziada, não deu certo, mas a gente vai tentar de novo ela, e vamos ver o que vai sair, e tá muito complicado, bora aqui por mais uma partida aqui, e se você acabou de chegar aqui, seja muito bem-vindo, eu sou a Patrick Cruze, esse aqui é o meu canal de games, é um canal de diversos tipos de games bem daora, bem diferenciada, bem do estilo de vocês mesmo, que vocês curtam bastante, estilos jovens, e se você gosta de conteúdos exclusivos como o meu, se inscreve no meu canal se você gosta de conteúdos assim, e se você tá interessado, por gentileza, se inscreve, curtam aí, que tem vídeos bacanas, diferentes, e hoje é o último episódio de nossa série, eu gravei D, lá no comecinho, né, no comecinho, lá que tava começando a nova série, e agora estamos terminando, então, quero agradecer de verdade a todos vocês, por compreensão, por vocês passarem até aqui, quero falar pra vocês, é, deixar o like, comentar os próximos conteúdos que vocês querem, que apareçam aqui no meu canal, comenta que estilo que você quer que apareça aqui, e bora focar no nosso jogo, porque tá incrível, mano, novidades em breve vão acontecer, inbox vai acontecer aqui no meu canal, só, só aguardar mais um pouquinho, e vamos ver como que vai sair, se você ver alguma mensagem de aparelho eletrônico, peço por gentileza, se você considere, vamos tentar focar no máximo nosso jogo aqui, e vou tentar chegar no décimo primeiro lugar, ou até mais, e vamos ver como que vai sair, esse jogo, quero agradecer de verdade a todos vocês, por estar aqui no meu canal, quero agradecer também a todos que estão assistindo, é, que gostam dos meus conteúdos, que sabem que eu tô valorizando pra vocês, se inscreve no meu canal, e é isso, bora pra mais uma partida aqui, bora encerrar nessa última temporada do jogo aqui, vamos ver como que vai sair, essa nova temporada, novo jeito aqui, vamos tá baixando novos conteúdos aqui, novo jeito, e se você gosta de conteúdos exclusivos, desse tipo de game, peço por gentileza se inscrever, e se você gosta de conteúdo de tiro assim, quero agradecer muito a vocês, por tudo, e é isso, vamos aqui, esperar aqui, carregar, porque tem uma nova missão aqui, que é jogar aqui, um jogo muito legal, divertido pra vocês aqui, que é nova missão, novo jeito de jogar, esse jogo, então, pra vocês que tá perdida por aqui, chegou agora, eu sou a Patrícia Luzfalzino, esse daqui é meu canal de gamer, onde eu jogo diversos tipos de jogos muito legais, eu jogo meu canal desde 2017, e eu trago conteúdo, tento trazer conteúdos diferentes, conteúdos diferenciados, que vocês nunca viram aqui no meu canal, mas espero que vocês também estejam gostando, e é isso, rapaziada, bora aqui, tenta aqui, e vamos ver como que vai sair, treinamento de spainer, guerra mini vamos tentar aqui, outra coisa, uma partida rápida aqui, será? 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 é? será? é? 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 E aí E bora pra partida, então Se você acaba de chegar aqui, seja muito bem-vindo E bora Jogo aqui uma partida em dupla aqui Eu não sei qual que é a minha dupla Mas eu vou seguir essa dupla aí, então Uma já caiu E três já caiu Vamos ver aqui Como que vai sair, né? Vamos ver até o momento que eles estão Indo E lembrando pra vocês que dá pra A pessoa seguir Ela, mano Vamos ver o que ele vai aprontar Tô sem jogar porque tô no comando Desse cara aí E é isso, rapaziada Aqui eu consigo me controlar Aqui de boas Gente, eu não consigo ver nada Vamos aqui Vamos aqui E aí E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado. Vamos ver aqui como que está as coisas por aqui. Vamos seguir esse rapaz que está aqui. Está vendo ele que está subindo. Bora seguir ele lá para ver o que está fazendo. O que está apontando lá. Vamos seguir ele. Porque estou no comando dele. Então, bora lá. Vamos ver como que vai ser as coisas. E esse aqui é o novo mode de jogo. Para o celular. Então, um novo jeito de jogar com seus amigos. E aproveito. Esse daqui não são meus amigos. Mas são jogos. Pelo jeito não deixou nada para mim. Pelo jeito não deixou nada para mim. Está ótimo. Quer coletar isso de novo? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Acho que ela está ali ainda. Vamos ver aqui. 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 Tchau, tchau. 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 Ai, pode correr. Vamos ver o que vai fazer aqui. Tchau. 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 bastante para focar nosso jogo aqui vamos ver que vou sair daqui e bora lá a gente vê aqui um jeito para a gente sair dessa casa aqui aqui ó tem por aqui ó E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado. Vamos tentar ajudar nossos amigos aqui. Estamos bem longe, mano. Vamos para cá, então. Vamos lá. 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 correndo aqui o opa não sei se está tirando rapaziada dá mais de quem está tirando aí eu vou ficar com a mão eu vou ficar com a mão